Música Quando você compra um carregador original de 5 reais Você não quer comer? Não tá com fome? Não, 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 obrigado, eu tô cheio já É que eu como muito pouco, sabe? É que é o quarto dia já que você tá aqui em casa sem comer nada Oi, quer sentar aqui? Eu saio, eu saio daqui, eu saio Mas tem um sofá inteiro ainda Eu posso sentar na sua cama? Eu posso encostar na sua cama? Eu posso olhar pra sua cama? É que eu não quero incomodar, desculpa Tem certeza que você não quer um cobertor? Ai, desculpa, você não vai usar pra cagar? Toma, pode pegar, pode usar Meu Deus, um anjo veio errado, veio com queijo Ah, não, você vai voltar lá e vai reclamar com eles Não, 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 não precisa não, eu como assim mesmo Ah, mas você não é intolerante à lactose? Sabia que aquele cara Sabia que aquele cara Gente, fica todo mundo quieto O Mori quer falar Ah, não, eu só queria falar que Eu preciso sair daqui Ai, gente, tá muito cedo pra dormir Vocês são muito chatos, velho Agora é 5 horas da manhã Então, vamos pedir uma coisa pra comer Que eu ia entrar no jantê Ah, desculpa, eu vou falar mais baixo Vou ficar um pouco no computador Pra ver se eu pego no sono, tá bom? Tá atrapalhando vocês? Tipo Você importa se eu fizer uma vitamina aqui no seu quarto? Não, eu sempre levo o liquidificador na mochila, relaxa Amigo, por acaso não tem um abacate aí com você agora? Desculpa Gente, eu não consigo dormir sem música Vamos tocar a música pra dormir? Ai, tô sem sono, gente 11 horas da noite eu já vou ter que sair pra cá Beijo, gente Tchau, vou regular meu sono Hoje, vamos fazer o antes e depois de chiquititas atualizados de 2021 com a idade Amigo, amei essa sombra de olho Quebrou o tabu Onde é que você comprou? Pra zerar isso aqui, vai Vá Não O que você pensar Aí é complicado Que inferno, vai Que inferno chega, vai É perna Prato Matéria Português Bebida P Pá Pá Eu bebo pá Meninas da minha cidade postando stories De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Tá escutando, tá escutando Sabe o Jebial que tá contando uma durite Das bizarras que achei na China e seus reviews Tchau, 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 tchau Ah, você não virei presidente não, né? Não virei não Calma, a gente tá ao vivo na TV? Gente, pelo amor de Deus, me cega lá no meu Insta Tô tentando chegar aos 10 mil seguidores Quais mudanças você pretende fazer? Então, eu tô pensando em trocar todas as luzes dos postes Pra aquelas fitas de LED coloridas Não, mudanças pro país Então, dá pra trocar do país inteiro, né, velho? Quero pedir pra todo mundo se levantar E respeito ao nosso novo hino nacional que eu mudei, né? Você não pode mudar o hino Ah, que bagunho chato Mas a dancinha pode, né? Voto impresso Ai, que cringe A partir de agora, as votações vão ser lá nas enquetes dos meus stories Tá bom? Pra você participar, você tem que me seguir E marcar 3 amigos A partir de agora, as votações vão ser lá nas enquetes dos meus stories E marcar 3 amigos Você tem que me seguir